E voltamos com mais Sea of Stars, galera. Vamos continuar de onde a gente parou aqui. Não exatamente de onde a gente parou, né? Mas eu voltei pra cá porque alguma coisa aqui nessa sala tem que me dar acesso a esse baú aqui, velho. Me procurem quando tiver não sei o que. Guerreiro do Solstício. Ah! Olha só! Beleza. Eu não tinha visto isso da primeira vez. Olha isso, cara. Eu não tinha visto, galera. O quadro ali tinha a passagem pra gente pegar o negócio. Vamos lá. Vamos seguir nosso caminho aqui. Onde é que nós temos que ir? Opa! Vamos lá. Eu tô começando a gostar dessa musiquinha do jogo. Tô começando a achar uma das musiquinhas mais legais. Nossa, 70. Não morreu, não. O dano da personagem Valerie é bem melhor nesses espíritos, né? Eu só tenho que decorar. Decorar a aparência dos inimigos pra poder usar o dano correto neles, que eu até agora não decorei. Beleza, essa porta não abre. Eu vou ter que derrotar os dois pra poder abrir? Provavelmente, né? Ahn... Vamos lá. Arco crescente. Nossa, ele é muito forte, cara. Defendi. 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 Ok. Dá pra matar esse daqui? Acho que dá. Beleza, finalizado. Limpou a sala, né? De espírito. Ah lá, apareceu uma idosa. Vamos falar com ela. Agradeço por terem se livrado dos espíritos malignos. Está menos frio agora. Vocês vão aos jardins pra enfrentar o horror botânico? Tá, peraí. Tem uma porta pra cá, não tem? Antes de ir pra lá, o que tem aqui? Olha... Ahn... Eu já tinha catado os itens daqui, não tinha? Acho que eu já tinha catado os itens do caminho pra cá. Vamos lá. Vamos no jardim enfrentar o tal do horror botânico. Opa, olha a menina. Essa cadeira tá bem gelada. Mano, tem uma menina aqui. Como que eu falo com ela? Ah lá. Não dá pra falar com ela, não? Que estranho. Ela fica aparecendo, desaparecendo. Jardim cheio de comida pra gente pegar, ó. Ó, tem mais uma aqui, galera. Nossa, tem várias pessoas aqui, ó. Vários espíritos aqui, mano. Pô, esse lugar tá... Tá muito maneiro, né? Opa. Parece ter um botão. Ah lá. Ahn... Olha só. Olha. O que nós temos aqui? Justamente aquilo que a gente queria pegar no vídeo passado, né? Chegamos a um labirinto agora. Será que dá pra escalar paredes? Ah, tem aqueles bichos que a gente tem que matar. Pra destruir as raízes dos locais. Vamos lá. Eu vou meter bola de fogo aqui, maluco. Vamos ver o dano que eu vou dar. Matamos o bicho do meio já. Não deu nem tempo, coitado. Vai, usa a cura coletiva aí. Vai lá. Não morreu ainda, não? Cara, eu não sei defender esse golpe até hoje. Esse laserzinho na cara. Ok. Tem uns golpes no jogo que eu meio que já aceitei que eu não vou conseguir defender. Eu vou tentar defendê-los, é claro. Mas... Eu fico pensando... Cara, por que eu não consigo defender o laserzinho, cara? O que que tá acontecendo? Ah, eu não consegui bater. Vamos lá. Lumerangue ou arco crescente? Acho que arco crescente é melhor, né? Fogo é melhor contra todos esses inimigos aqui. Ah, droga. Esse bicho é muito rápido, cara. Inhaque, inhaque, inhaque. Porra, não consegui defender. Ah, troca pro gordão. Eu vou curar a menina aqui, né? Pronto, topa a vida dela. Ah... Mata aqui. Zumbi é do capeta, mano. Tem que matar logo. Porra, não consegui defender. Cara! Eu tenho que aprender a defender essa merda. Vamos lá. Chuva solar. Vai morrer todo mundo. O melhor combo contra inimigos concretos é o de fogo, né? Melhor magia, no caso. Ué, não sumiu a raiz daqui. Tá bom. Ah... Vamos descansar. A historiadora sumiu, a Tix. Ah... Vamos lá. Qual save é o melhor, hein? Esse aqui. Tava tentando me lembrar. Vamos entrar. Tava tentando me levar. Oh... Oh... Maluco! Eita, porra. Pera aí. Troca. Eu tenho que utilizar... As rajadinhas dela, né? Vamos lá. Caramba Beleza, o inimigo é vulnerável A essas habilidades aqui Vamos ao Lumerang Tomara que eu não erre nada Olha a distância Ah, consegui Bloqueei o ataque do inimigo, pelo menos Vamos trocar pra você Golpe impetuoso em todo mundo, vamos lá Ó, matamos até umas plantinhas Do bicho Eu posso muito bem explodir um tentáculo ali Mas acho que é melhor eu Causar dano nele do que explodir ele Ou eu cancelo um dos tentáculos Seria o correto Ah Eu tenho habilidade Habilidade dos dois que eu não sabia Caramba Eu não sabia que eles faziam isso juntos Bater normal Vamos lá Lumerang só em um inimigo vai dar muito dano Ah Errei aquele último ali Caramba Curou todo mundo Filho de uma égua, cara Vamos arranjar Arranjada tóxica neles Ah Deixa eu ver A esfera solar Não vai dar muito Vai dar muito dano no meio Vamos lá A gente finaliza o boss Com esses bichos Uai O boss fica invulnerável Quando toma esse dano aqui Sabia não Enfraquecemos eles Caramba Não consegui defender Ah Morreu Maluco Vamos lá Troca Cadê o item que recupera Cadê o item que recupera Ih Eu tô sem o item Doida Tá bom Vamos lá Tem que matar os bichos Meu combo Tá no máximo Vou bater no chefe Ou ele não toma dano agora Ele toma zero Agora que eu me lembrei Agora ele apanha Desorientação É o retardo do tempo Do inimigo Vamos lá Ah Foi pra seis Agora vai dar pra bater Muito mais nele Aham Acho que eu vou só dar um porradão Nesse bicho mano Na moral Vamos lá O impacto Isso vai dar muito dano Cara 108 Talvez eu deva guardar Eu não sei se eu vou matar o bicho Com o próximo ataque Então acho que eu vou guardar Vamos trocar aqui Hum Ela tá sem mana Eu vou bater normal Eu não sabia se eu ia matar ou não Com um big bang ataque Então eu prefiro guardar Pra causar dano em área Ahn Vou atacar normal Vou atacar normal Pra poder ganhar as coisas Pronto Agora eu tenho mana Suficiente Vamos lá Golpe impetuoso Em todo mundo Vai matar dois Quase que eu defendi os dois Porra Dezenove Não acredito Vamos bater aqui Caramba Morreu já Ahn Vamos farmar dano Com ela Hum Acho que eu vou curar Todo mundo Topa a vida deles Aqui E a Serai Usa a habilidade De assassinar Na planta Que vai dar um dano Cabuloso Vamos lá Facada mortal 92 92 Mano Pensei que fosse dar um pouquinho mais de dano Ahn O arco crescente vai dar um dano bom aqui Vamos lá Não tem nem como impedir aquele bicho lá De atacar a gente Golpe impetuoso em todo mundo Não sei como eu consegui defender isso aqui Doido Vamos lá Lumerangue Caramba Caramba Ae Morreu Beleza Cumprimos a nossa parte da missão Vamos nos reunir com os outros Não tem um baúzinho aqui Não tem um itenzinho pra gente pegar aqui A residente é toda sua Boa sorte Ah lá Foi embora Ok Serai Obrigado pela ajuda Ela vazou Mano Como a gente não gastou comida nessa luta A gente vai cair na porrada agora Estávamos jantando bem aqui quando isso aconteceu Eu ficaria longe do labirinto se fosse vocês O horror botânico devora tudo Já matei o horror meus amigos Eu já matei seja lá o que for Ah menininha Ela não fala com a gente A gente salvou ela Ela não fala com a gente Espero que saibam o que estão fazendo Ok Os fantasmas estão dando um alerta pra gente Os fantasmas estão falando pra nós Para Não faça isso Acho que não tem nenhum item bom aqui né Beleza Vendemos o que precisava Vamos lá Agora a gente tem que descer E não se encontrar com Deixa eu ver se tem que se encontrar com o mestre aqui Ah Vocês derrotaram o horror botânico Bom trabalho A residente do desgosto está atrás desta barreira Me auxiliem O Gal não vai né Meu caro Gal Sua coragem é admirável Mas você realmente terá que ficar De fora desta batalha Tudo bem diretor Vou só observar É Gal Espera ele veio junto Em posição A runa que preparei Para forçar a residente do desgosto A se materializar Preciso manter o foco Para torná-la vulnerável Conto com vocês Para me defenderem E vencerem Essa cria do mal Vocês conseguem Aí vem ela Preparem-se E não se deixem levar Pelas aparências Ela é extremamente poderosa Caramba O exorcista Meu amigo Ó o velho Ataca também Tá Eu vou bater com ela Para reduzir o dano do bicho Ela se clonou Caramba O dano do grupo É bem forte Hum Eu vou dar um Big Bang Attack Aqui vai Nossa Cara Quinhentos de dano Meu amigo Cara É muito forte Meu Deus do céu Não deu para defender não Esse ataque aí Não deu para defender não Os meus aliados Eles não tiram Ahn Eles não tiram A postura do inimigo Eu que tenho que tirar Maluco Puro grupo Velho Vamos usar um combo Aqui Não Pera aí Eu fiz o combo De recuperar pontos Agora que eu vi Eu achei que eu tinha Feito o combo errado Mas está tudo bem Vamos lá Lumerang Vai tomar Não adianta Ela nem sequer Revela a verdadeira forma Essa runa Não vai Não vai bastar Os preparativos Foram feitos Adequadamente Só precisamos De mais luz Direta do eclipse Gar Suba no telhado E ache um jeito De deixar mais luz Entrar Agora Eu? Claro Já vou Certo Eu não vou decepcioná-los Tem que ter uma escada Aqui em algum lugar Caraca Eu estou jogando de Gar Ah Tem uma escada aqui Gar Está indo bem Agora é achar Arrachadura Ou algo assim Ah Tem algo brilhando Aqui Sólido demais Devo procurar mais Não é aqui Ah é aqui Isso não Anda Gal Seus amigos Precisam de você Beleza Tem uma abertura Atrás desses escombros Hora de detonar Está tudo obstruído Com destroços Ah Pesado demais Para mim Não posso desistir Agora Pensa Gal Pensa Ah Aquilo que a Yolande Me contou Sobre a pólvora E se eu Aposto que vai servir Direitinho Maluco Melhor me proteger Ele fez uma bomba Cacete Quebrou o teto inteiro Ah Deu certo Isso também pode ser útil Mais tarde Panela surpresa Ah lá Uma habilidade nova Mas hein Ele podia ter nos avisado Antes de aprontar Uma dessas Ele conseguiu Perfeito A residente está revelando A verdadeira forma Vamos terminar isso Nossa Fudeu Caramba Como é que faz agora Mano Vou meter um Lumerangue Aqui É o único jeito Não consegui defender Dessa porra O dano foi alto Cancelei o ataque dela Não tem como fazer Vou ter que bater com ela Ela é a única Que consegue dar Dois danos De Martelada Outra skill Que não deu Para defender É foda Maluco Big bang Ataque Seis centão Cura todo mundo Com o velho Pisa runa Caramba Ela tomou o controle Dozeu Dozeu Big bang Big bang Eu estou zeradão De magia Caramba Não dá para Não dá sequer Para se defender Do mind control Dela Não deu Não deu Não deu Não Vamos lá Quando cura todo mundo A gente perde A runa Ali Caramba Caramba Eu acho que não tem defesa Essa habilidade Vamos lá Não tem um combo Muito forte Aqui Vai tomar Um big bang Ataque Maluco Se eu hitar Um K Ela morre Quer ver Ah Quase 800 Cara Rápido Destruiu o núcleo Ah Não vou deixar Será Largue sua arma Agora mesmo Contem o que vou Caramba O que? Erlina Explique-se já Use o cristal agora Blue Graves Prefiro fazer isso rápido Blue Graves Não Tentamos argumentar O senhor não nos deixou Outra opção Faça isso Meu amigo Então vocês cumpriram mesmo Sua parte do trato Afinal Voltem para o lugar De onde vieram Malfeitores Não podemos Corromper a mente Deles Não podem No caso Ah O velhote Está tenso Tenso e confuso Também O que vocês querem? Ora A mesma coisa Que seus dois velhos Amigos aqui Que os nascidos Do solstício Sejam livres Eles não são Forçados a treinar Treinar e enfrentar Horrores Mentirosos Vocês venceram O Flashman Veneram Veneram o Flashmancer Sem guerreiros Do solstício O mundo estaria condenado Isso satisfaz Nossas condições Erlina Por que? Nós aceitamos O trato Pediram apenas Para conjurarmos Uma lua de sangue E aí então Será o fim Dessa palhaçada A lua de sangue E o núcleo Da residente Não Ora Você já entendeu? Finalmente O residente Do conflito Será ressuscitado Ressuscitado E fortalecido Também Bugraves Como pôde aceitar isso? Vocês já imaginaram Como seria poder Viver sua própria vida? Mas por que? Acabamos de vencer O último residente? Não dá para ter Certeza disso E não percebem Que absolutamente Nada desse conflito Interminável É culpa sua? Não quer dizer que Não seja Nossa responsabilidade Ou sua Inclusive Ainda dá tempo Bugraves Destrua o núcleo Desculpe Valerie Já tomamos Nossa decisão Por que desistir Agora? Alguns de nós Poderiam acender E virar Deus e guardiões? Não me faça rir Quantos séculos De sofrimento Se passaram Na espera Por essa Falsa promessa? Não acham que isso Já teria acontecido A essa altura? Chega de conversa Temos que finalizar O ritual Antes do término Do eclipse Não Vocês não podem Ah Creio que podemos Podemos E faremos Chegou a hora De ressuscitar O residente Do conflito Agora Conjurem A lua de sangue 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais de 20 guerreiros do solstício e ainda assim... Mas o nevoeiro ancião disse... Como puderam... Diretor... Vamos logo voltar. Ele não parece gravemente ferido. Acho que ficou muito abalado. Nada que uma sopa não resolva. Os gêmeos não... Calma, diretor. Precisa descansar. Obrigado, rapaz. Você tem sido muito atencioso. Imagina. Zale, Valerie. Sim, diretor. Preciso de tempo para me recuperar. Nossos inimigos já devem estar no antigo castelo de Flashmancer, na Ilha do Planalto. A Ilha do Planalto está inacessível agora, mas acredito que encontrarei uma solução se eu meditar. Enquanto isso, vejam como Brisk está. Verifiquem os estragos e façam o que puderem para ajudar os sobreviventes. Até para já. Obrigado, meus jovens. Encontro vocês assim que eu puder. Eu já vou indo. Nos vemos em Brisk. Caramba, doido. Obrigado, meus jovens. Velho. Acabou. Traíram a gente. O mundo foi para o caralho. O que nós fizemos agora? Acabou até a música. Alguma coisa enorme caiu do céu bem no meio de Brisk. Só espero que todos estejam bem. Não, não quero passar a noite, não. Eu estou full HP. Não preciso passar a noite, não. Então era verdade. Vocês conseguiram? Parece que a mortalha da noite continuará aqui, mas estamos livres da Banshee. Chega de medo. A ilha espectral está livre. Nem sei como... Agradecer. Não tinha mais alguém com vocês? Ah, vocês derrotaram o residente do desgosto. Boa história. A capitã saiu. Ela está agindo estranho desde que a gente chegou aqui. É, vocês foram lá e deram conta do recado. Parabéns. Não estão orgulhosos? Vocês salvaram muita gente, amigos. Nós. Muita coisa aconteceu. E ainda estamos digerindo tudo. Por que esse baixo astral aconteceu alguma coisa inesperada? Parece até que o seu mentor acabou revelando ser um vilão ou coisa assim. Caramba. Ah, foi isso mesmo? Olha, bem intencionada é o meu sobrenome. Foi mal. Não sabia que era sério assim. Tudo bem, Yolande. É que ainda estamos abalados com isso. Bem, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar é só me falar, tá? Tem uma coisa sim. Manda bala. Brisk foi seriamente afetada. Nossas ordens são de voltar e averiguar os estragos. Tentar ajudar. Considere feito, garoto. Vocês querem zarpar, então... Não estou pronto ainda, não. Espera aí. Eu ficaria longe do bosque amaldiçoado. Por quê? Hein? Deixa eu sair. Temos que voltar... Ah, não dá para sair agora, não. Não. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, então. Ahn... A gente derrotou a Residente. E no próximo episódio a gente volta para Brisk, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Chain Decals. Fui!